É, rapaziada, voltei no tempo. Os últimos mapas novos não chegaram a agradar a grande parcela da comunidade, principalmente por conta da nova filosofia de map design da Ubisoft. Muita salinha, detalhe que complica a gameplay competitiva. Pensando nisso, sete anos depois eu decidi revisitar os mapas antigos, lá do comecinho do Rainbow Six Siege. E sério, os novatos precisam ver isso. Cara, que nostalgia é poder ver os mapas noturnos. Inclusive, sim, grande parte dos mapas desse vídeo vão ser no modo noturno, porque, mano, esse daqui é a parte principal da nostalgia em torno dos mapas antigos do Siege, cara. Só essa entradinha aqui da antiga residência, rapaziada. Que doideira, manos, que doideira. Lamento muito pelos antigos jogadores que não tiveram a oportunidade de tirar X1 na clássica garagem. Do mapa residência, velho. Abri aqui, ó, vamos trocar um tiro sincero, bonitinho. Quando era nas partidas você usava esse spotzinho aqui pra tirar o choque do paredão e tudo mais. Cara, que negócio absurdo, velho. Inclusive eu baixei a versão da Operation Blood Orchid, porque eu achei que ia ter a COG do Jäger e do Bandit, mas eles se removeram no lançamento, né? Então meio que não deu pra meter o migué. Mas foi nessa temporada que foi removida a COG do Bandit e do Jäger. Tá dando meio que uma flicada no meio do mapa, não tá? Que negócio estranho, mas enfim. Tá dando pra gente matar a saudade, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso? Um dos mapas mais nostálgicos do Siege. Já aqui no mapa Oregon, rapaziada, olha só essa lavanderia e o fato principal. Três arames no Bandit, mano. Quem lembra desse? Quem lembra desse? Cara, olha esse reforço, mano. Que doideira, velho. Mano, não tem como, velho. Não tem como falar de mapa antigo, principalmente aqui na Oregon. Cara, essa iluminação é coisa de um maluco, velho. Mesmo com esses flics que tá dando, que agonia, velho. A área aqui da construção. O jogo parecia muito mais rápido, principalmente com os operadores trecho e velocidade. Que que é isso? Cara, essa parte aqui da lavanderia, mano. Que nostalgia, velho. Eu lembro que uma das coisas que aconteciam primariamente era, tipo, começou a rodar dos atacantes de avinha. Quebrava essa barricada aqui da principal. Inclinava aqui com a ibaninha. Bum. Já abriu o sapão aqui de longe do Skyros. E, mano, esse sapão, ele é muito chato de defender. Porque ele ficava, literalmente, no meio do bombsite da lavanderia. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Mano, era muito apertado, cara. Era muito apertado. Olha isso, velho. Era tudo muito apertadinho e tudo mais, mano. Que loucura, velho. Quem não lembra da clássica jogada do Nesk fazendo o 5K mais histórico do Rainbow Six Siege brasileiro? Aqui nesse cantinho, acho que foi contra a PEN, contra a BRK. Eu não lembro, cara. Mas, cara, isso daqui, só quem viveu sabe. A regiãozinha aqui do fundo, da elétrica, do corredor do azul. Mano, olha como era o azul, velho. Não tinha esses bugs, tá? Pelo menos na época que eu jogava no Xbox, isso daqui não tinha. Isso daqui, na época, era complicado de entrar, viu, rapaziada? Tinha esses pixelzinhos também que você podia ficar marcando a descida da escada. Ou, se o atacante viesse, ele conseguia pegar o cara do azul. Mano, que doideira. Aqui é a parte do palco, mano. Que doideira, velho. A escadinha que leva pro cinza, velho. Pra passarela. Quem lembra dessa, mano? Nossa, dava pra fazer a C4 aqui, quem tava na janela dronando. Dava pra pegar o rapel, mano. Que loucura. Nossa, essa parte aqui, mano, do dormitório era muito chato de defender, velho. Porque tinha essa janela, que existe ainda hoje na versão atual, mas tinha essa janela. E pra você se proteger dessa janela, cara, era um caos, mano. Esse daqui era um dos bombes bem complicadinhos de defender na época. Mas tinha muito coverzinho também, né, mano? Essa parte aqui da gostosa, mano. O janelão, ele não era na direita, ele era na esquerda. A parte aqui do beliche, mano. Nossa, cara, que saudade, velho. Você tá doido? A região da cozinha, mano. Que já tinha ligação direta aqui pro corredor principal, mano. Um banheirinho, que agora não existe mais na versão atual, né? Virou a salinha do servidor. E o clássico banheiro do Duchas, mano. Nossa, velho. Que loucura. Olha isso, cara. Que doideira. Que doideira. Já tá quase caindo uma lágrima aqui, mano. Você tá doido? Agora estamos em casa de campo. Casa de campo, né? Porque não era chamada de clube na época. E, velho, que iluminação. Bizarro, mano. Eu acho que isso daqui é a parada que mais tá me marcando, velho. Fácil. Mano, olha isso daqui, velho. Olha isso daqui, cara. Que nostalgia. Pra quem não sabe, inclusive, Club foi o único mapa que passou por dois reworks, né? Um em 2018. Umas duas temporadas depois disso daqui. Se eu não tenho grana. Umas duas, três temporadas depois. E uma em 2021, junto com um banco e litoral, cara. E esse mapa aqui, ele mudou muito ao decorrer do tempo. Não existia aqui o banheirinho. Ou seja, dava direto aqui dentro do bar. Que na época era um dos bombes mais legais de defender, se não tô enganado. Posso estar falando uma grande besteira. Mas, ó, não tinha o banheirinho. Aqui a parte da cozinha também não mudou muita coisa, né? Eles mantiveram muito do mesmo. Mas, cara, a região do bar mudou completamente ao decorrer do tempo, cara. Aqui, mano. Essa parte aqui vai chocar os novos jogadores, tá? Sem escadaria que leva pro subsolo. Explicando por que que a gente chama isso daqui de escada nova. Até 2018, não existia uma escada que levava lá pra baixo, cara. Olha isso daqui, mano. A escadinha de mão, velho, pra subir pro mezanino, cara. E não tinha, ó, não tinha ligação ali pra parte da... Do servidor, mano. Que loucura, velho. Aqui a escadinha de mão pro bombeiro. A parte aqui do azul, mano. Olha isso, velho. Completamente apertado, só com a alça-pão da jaqueta. Sem nada, mano, de escada. A parte do arsenal, velho. Esse daqui lembrava bastante base, né? Antiga base, inclusive. Agora que eu parei pra me dar conta. A capela, eu acho que eles mudaram mais um pouco das texturas também. Aqui no segundo andar agora, mano. Olha a sala de vigilância, velho. Eu nem lembrava que tinha esses PCzinhos aqui, velho. Olha isso, mano. Aí que tinha a parte do dinheiro. Cara, que da hora, que da hora. Pra quem tá estranhando, não existia a parte da construção que ligava o quarto aqui com o dinheiro. Isso daqui era a parte de fora do mapa, mano. Literalmente, velho. Olha isso. Parte de fora do mapa ali, onde é a atual Alemanha. E aqui é a suíte. Você tinha que fazer essa rotação. Tinha como fazer também com o Biriba um tempo depois. Mas ainda assim, velho. Que loucura, mano. O fato de não ter a construção aqui é coisa de louco, velho. Olha isso daqui, cara. Olha onde tinha um alçapão, rapaziada. Você tá maluco. Se eu não me engano, aqui no dinheiro também tinha um alçapão do lado de cima, né? Não, não. Ah, não. Pra cá tinha, ó. Aqui na parte da sala de vigilância, mano. Olha isso daqui, velho. Que loucura, mano. Club definitivamente mereceu os dois reworks que ele passou. Porque o mapinha era... Tá complicado. Era complicado. E um chalé, minha rapaziada, mano. Olha esse bombe da garagem com alçapão lá do bar, mano. Cara, a Dega era completamente diferente, mano. Porque assim, a gente joga desde o beta e tudo mais. Mas com tanto tempo a gente acaba esquecendo, cara. E eu lembro que aqui tinha uma play muito clássica, mano. Aqui sempre foi uma parede dupla, né? Mas, cara, quando você via isso daqui, era muito difícil de peitar. Então você tinha que gastar a Ibana. Você tinha que gastar tudo possível pra tentar abrir essa parede, mano. Você tinha que dar a vida pra conseguir tirar essa mira de posição. Senão você não conseguia entrar no bombe. Mas na hora também que você abria, principalmente essa parede. Cara, mudava completamente a dinâmica do bomb site. Essa posição aqui também era muito forte de ficar defendendo aqui com o Miracog. Aqui se você botasse um escudinho também. Ou até um tachanka funcionaria às vezes. A bomba não era coberta. Então você conseguia pegar pixel através da bomba também. E essa posição aqui da mira, mano. Olha isso. Olha isso. É muito forte. Nossa, olha ali, hein. Olha ali. Totalmente durinho, moleque. Não tinha a mecânica de trincar o vidro batendo. Tudo mais. O rombo da doze, mano. Olha isso daqui, cara. Aqui na parte do portal, né. Da onde era a escadaria principal. Tinha uma porta gigante que você conseguia acessar. E também tinha a escada que já levava pro segundo andar direto. Você não tinha que fazer toda uma rotate. A partezinha do escritório também que dava acesso pra varanda do mapa, velho. Olha aí. Você conseguia fazer uma rotate. Eu lembro disso. E dependendo do caso, você conseguia fazer uma rotate aqui por fora. Vem. Pumps. Quebra aqui. E voilá. Estamos dentro da suíte. Aqui tinha um alçapãozinho da cozinha bonitinho. A varandinha, que agora é onde fica a região do solário. Tinha essa varandinha que era muito boa pra quando você queria atacar os bombes aqui de cima. Essa região do banheiro, cara. Nossa, que posição chata de defender, velho. E pô, esse mapa ele era visualmente falando muito bonito, né, mano. Olha isso daqui. Tipo, tinha uma pegada mais de Alpe francês, né. Não parecia mais um mapa igual aos outros. Essa arte que... Nossa, não lembrava disso. Essa arte que hoje, na versão atual, ela fica aqui no meio. Ela ficava aqui na esquerdinha, em cima do sapão do Malas, velho. Todas as janelas varáveis da parte do Neves. Não tinha o corredor que levava direto pra principal. Você tinha que passar obrigatoriamente por dentro do bar. Não tinha todos aqueles corredorizão aqui. Já era cozinha automaticamente. A cozinha com a janela, mano. Eu lembro que antigamente, a gente ficava aqui marcando posição e tudo mais. E dependendo do caso, ó. Você fazia a C4 e ele caia lá fora pra pegar o cara. E não quebrava o vidro, verdade. Você tinha que quebrar o vidro antes e tacar a C4, mano. Então aqui também era usado pelos atacantes, né. Pra ver dentro da cozinha. Mas, cara, sempre que alguém metia a cabeça aqui, era free kill garantido. Então, a região aqui dos troféus, mano. Que não tinha a escada que leva lá pra região do solário. Porque o solário era inexistente. Essa janela que a galera até muito tempo utilizou pra dar rush no bombe com a Amaro. Fazer nade também. Capitão, mano. Mano, e uma play clássica que eu lembro que funcionava quase sempre. Olha essa biblioteca, mano. Olha isso daqui, cara. Uma play que eu lembro que funcionava bastante era você pegar a C4, mirar aqui em cima e arremessar. Quebrando essa janela e tacando a C4, ela caía lá na porta da garagem. Cara, quase sempre era free kill garantida. Teve um tempo também que foi descoberto um spotzinho que você conseguia acessar essa região do matinho. E você conseguia se camuflar. O bombe do bar, também, se eu não me engano, era um dos que a galera mais escolhia pra defender. Por mais que seja um bombe bem apertado. Cara, esse bombe aqui, velho. Que loucura tá revivendo isso daqui. É a região dos jogos. Nossa, olha como eram os jogos. A parte aqui do vazio, né? Não tinha toda aquela salinha. Era só uma porta, literalmente, num ponto de entrada. E, mano, tinha muito alçapão. Olha isso. Um alçapão, dois alçapões, três alçapões, quatro alçapões. Não, quinto. Me perdi a conta. Quinto alçapão, sexto alçapão. Tem mais aquele da cozinha. Sete alçapões. Cara, era muito ponto de entrada. Era muito ponto de entrada. E, claro, né, óbvio, já que nós estamos falando de mapa noturno, não pode faltar essa vista também, né, senhoras e senhores? Que putz grila, cara. Com perdão da palavra, meu senhor, essa posição também que você pegava pra ficar julgando de glass, malandro. Que verdadeira, cara. Pô, parece que é meme, mas eu tô real feliz de estar revisitando isso daqui, cara. É tantas memórias boas, mano. Que loucura. E desculpa, família brasileira, não tinha outra forma de terminar esse vídeo, senão com base Hereford, né. O primeiro mapa, literalmente o mapa mais clássico do que é o Rainbow Six Siege. Pra quem não sabe, esse daqui foi o primeiro mapa a ser criado junto com o Smoke, que foram os dois primeiros mapas e operadores criados. E, cara, esse daqui é um clássico. Por muito tempo ele também foi usado como mapa de treino, né, na parte de treinamento, como tutorial, assim, primário, quando você baixava o jogo. Esse bombe aqui da sala de jantar, que negócio chato de defender. A junta aqui tinha um alçapãozinho aqui que dava pro bombe do Kids, o paredão que dava acesso pra toda a região externa do mapa. Esse bombe aqui, se eu não me engano, ele dividia nessa linha e aqui na região da cozinha, cara. Eu não lembro se essa era divisão, mas eu acho que era isso daqui. Eram dois bombes divididos por um corredor que, cara, literalmente, você conseguia marcar lá de fora e conseguia marcar numa escada, velho. Olha a ideia por trás disso. Aqui é a região da garagem, mano. Olha só como era isso daqui, velho. Ela ainda existe na versão atual da base Hereford. Todo mundo que jogou em 2015 com certeza vai lembrar deste mapa em específico quando você falar o que é Rainbow Six em 2015. Olha isso, cara. Olha isso. Esse daqui era um dos bombes que eram mais escolhidos pra defesa porque ele era muito aberto, dava pra você fazer muita coisa. A galera usava bastante esse tampão aqui pra ruxar de vez em quando também. Eu lembro que a galera costumava fechar essa parede aqui pra ter um pouquinho mais de cover. Você literalmente conseguia vir ali do spawn onde a gente entrou na principal, comer esse paredão principal que a galera costumava abrir, né, e tudo mais. Já ter visão totalmente quase dos dois bombes. E até ali no saguão, você vinha aqui, termitava essa paredezinha. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Quem foi o gênio que teve a ideia de fazer isso daqui, mano? É uma parede que nem abre tudo, cara. É uma parede que abre parcialmente. Essa entradinha aqui de drone, eu não sei se eu lembro dela não, velho. Onde que isso daqui deu acesso? Ah, verdade. Nossa, mano. Cara, quanto tempo. Quanto tempo. Esse ralinho de drone era muito utilizado, mano. Aqui na região de cima, meu amigo, era onde o balaco-baco acontecia. Se eu não me engano, tinha uma opção de bomb site aqui também. Eu não lembro se era um container do proteção de área ou se era um bomb site também. Mas, cara, esse bombe aqui, esse andar num todo, ele era muito complicado de proteger. Olha o tanto de salinha que tem aqui. Uma parede varável, duas paredes varável, mais uma parede varável, mais uma parede varável. Aqui já tem uma janela dupla, mais um paredão. Cara, que loucura. E aqui? Isso daqui não tem como esquecer, mano. A escada que leva pro segundo andar. A escada que conecta basicamente todo o mapa, né? Que você pode pegar aqui do subsolo, subir aqui e ir até pro segundo ou pro terceiro. andar, família. Isso daqui, putz, foi a primeira parte onde eu comecei a jogar Rainbow Six, que é do terceiro andar. Isso daqui eu lembro muito bem até hoje de defender nos bomb sites, mano. Olha a quantidade de parede que você tinha pra reforçar. Isso daqui já é um paredão que leva pra parte de fora do mapa. Que doideira. E nessa versão aqui que eu baixei, talvez não vai dar pra ver com toda clareza a iluminação como era antigamente. Porque nessa versão aqui da Blood the Orchid, eles tinham retrabalhado a iluminação. Porque antigamente, quando você olhava de dentro pra fora ou de fora pra dentro, você não conseguia enxergar nada porque a luz estourava muito na sua cara. E a partir dessa temporada, eles fizeram a iluminação ficar da forma como a gente conhece. Um pouquinho mais natural, podendo deixar o jogador enxergar tranquilamente. Porque antigamente, você olhava pra fora, cara, você via uma imagem branca. Mano, essa portinha aqui que eu lembro também que a galera usava bastante pra picar, ó. Pegar Jäger de Akog, Dock, Band de MP7, eu pegava. Ainda mais quando era naquele tempo que você conseguia ficar 2, 5 segundos do lado de fora. Galera, vem aqui, ó, dava uma shiftadinha. Pegava a galera saindo do spawn. Aqui ou aqui. É, senhoras e senhores. Podemos dizer que vencemos uma das fases mais complicadas do Seed, cara. Se hoje o map design é complicado, isso daqui tá pra provar que já foi muito pior. Mas, cara, que da hora, que da hora eu consegui matar essa saudade, mano. Que da hora. Olha isso daqui, velho, que loucura. Big time, time, time. Pô, muito da hora, mano. De verdade mesmo. Se você perdeu, eu já fiz uma série de outros vídeos a respeito de mapas aqui no canal. Mostrando a história de cada mapa inicial do Seed na vida real, porque eles eram inspirados em casos reais. Como funciona o processo de criação de um mapa novo. Tudo isso você pode conferir clicando aí acima no cardzinho. Eu gravei pelo menos uns 10 mapas diferentes, incluindo o clássico Café Dostoiévski. E também, se vocês quiserem, a gente volta aqui em um próximo vídeo pra gente revisitar mais alguns mapas. Então já deixa o joinha por aí pro YouTube entender que você gostou desse conteúdo e você quer receber mais conteúdo desse tipo. Por ora, eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.